Oi pessoal, sabe aquele biscoitinho delicioso da vovó? Eu vou ensinar vocês como fazerem hoje. É super fácil, rápido e delicioso. Você pode dar de presente, você pode dar de lembrancinha, você pode... é... lanchinho da tarde mesmo com a sua turminha. É maravilhoso! Aproveita e deixa o seu joinha aí pra mim e não esquece de comentar no dia que você fizer, tá bom? Vamos lá pra nossa receitinha? E eu tenho esse... esse cortador no formato de coração, mas você pode fazer com a faca ou pode fazer redondinho, no formato que você quiser, tá bom? Eu vou usar esse pequenininho aqui pra dar um charme nos nossos biscoitinhos. E aí E aí Ah, mas eu não tenho esse molde de cortar formato de coração faça você mesmo com a pontinha da faca e aqui está o formato de coração você pode fazer também em grandes quantidades já cortando esse moldezinho é muito prático mas se você não tem, faça com a faca para dar um charme no seu biscoitinho você pode usar um garfo pessoal, tenho certeza que você vai fazer maior sucesso com seus biscoitinhos tenho certeza que quem ganhar esses sequilhos vai amar não se esqueça de se inscrever no meu canal e de deixar um like um grande beijo e aí não se esqueça de se inscrever Obrigado.